O local é bastante acolhedor e oferece uma proposta diferenciada. Ele surgiu da ideia de mostrar esse acervo fotográfico que estava na mão de uma tia, enfim, pertence à nossa família, e então a gente quis mostrar isso e aproveitar o local, que já era badalado como o Paraíso das Cabrinhas, que marcou, e é um lugar bonito. O café tem como objetivo ter a arte e a música em apresentações variadas. A gente procurou valorizar artistas da região, começando pelos farrubilhenses, que é a Marines Busetti, que está com o ateliê dela aqui no Desvilblaute. É uma honra para a nossa comunidade ter a Marines aqui. E, além dela, tem o Vitor Hugo, que é também um artista de farroupilha, que trabalha em Caxias, e a Viviane Pascoal. Então, a gente procurou abrir espaço para a arte mesmo. A gente quer trabalhar com isso, quer trabalhar com a fotografia. E é interessante também porque, na década de 1920, quando surgiu a estação de veraneio do Desvilblaute, era muito difícil ir ao litoral. As pessoas levavam três dias para chegar na praia. Então, a serra, com o clima ameno, com toda aquela coisa, né, a natureza, com o acesso facilitado pelo trem, né, então propiciava que as pessoas viessem. Elas vinham para passar grandes temporadas. Elas realmente vinham veranear. E a programação desta sexta-feira à noite será especial. O repertório terá muita música brasileira. Agora nós temos um espaço para a música instrumental brasileira, para o jazz, música de qualidade, que já abriu com Chave de Ouro, com Luiz Ortiz. A gente fez também um trabalho aqui com o Zoca, de Du. E agora, mais uma vez, retomando essa coisa da música aqui no Café Blaute, em pleno invernão, né, a gente vai ter música instrumental com uma galera de Lajeado, que é um grupo de repertório, que está fechando um ano agora, está com um trabalho coerente, conciso, e vai fazer música instrumental da melhor qualidade aqui. E a gente vai ter canja de gente de todos os lugares desse Brasil, assim. Gente que foi aluno nosso aqui, que foi parar em Tatuí, e agora está aqui de férias, e vai rolar um canjão muito bom aqui. Então vai ter o Zoca, Luiz Ortiz, vai ter o Dani, Dani Manon, esse pessoal com quem a gente tocou no Bortola, né, o Nambu, e meu, vai estar bom o negócio aqui, cheio de músico bom, hein. Uma grande proposta, então, para sexta-feira à noite, chegar aqui no Estação Café Blaute e curtir música instrumental da melhor qualidade. Olha, da melhor qualidade é difícil, porque músico bom nesse mundo está cheio, né. Agora, é música de muito boa qualidade, né, o melhor que a gente puder oferecer para as pessoas, nós vamos estar oferecendo, e vale a pena vir. Sexta-feira, nove horas da noite, vamos quebrar tudo, hein. Tiago, cada músico, cada grupo vai escolher o seu ritmo, o seu estilo, o repertório, ou já tem um repertório definido? A gente já tem um repertório mais ou menos definido, porque é da proposta do SEMP, né, da aula. Então, a gente trabalha nos primeiros níveis, tipo blues, né, jazz, depois no segundo nível é baião, e aí depois vem samba, e depois vem um monte de outros ritmos, né, que ainda a gente não tem tantos alunos para apresentar. Esses alunos vão tocar, basicamente, samba e baião, mas depois na canja a gente tem um monte de gente aí que está preparada para muita surpresa. Então, só chegando aqui para conferir, porque eu mesmo não sei o que a galera vai aprontar, né. Aí cada um puxa o que está afim, e o resto compra a ideia, e vamos tocar.